Estamos aí fazendo mais um vlog de fim de semana, tá vendo aí o nosso trabalho aí, ó. Deixa eu falar a leiada aí pra nós fazermos, o Aldramezinho tudo pronto da parte de baixo aí, ó. Onde mandar bala. Tá vendo aí bem de pertinho, hein? O Mourão tá aí, ó. Tá vendo aí o enxolamento me apresentado, graças a Deus. A escada que eu vou descer aqui agora, ó. O negócio aqui é bruto, tá? Descer com jeito. Com cuidado, ó. Graminha tá ficando pra trás aí, ó. Aí você vê. O negócio aqui é bem perigosinho pra mim. Alto pra quê? Eu tenho medo, meu negocinho com medo, véi. Ó, como é que tem balanço, o negócio sacode, filho. Ó. A escalada pesada aí, ó. Aí, galera. O murinho de arrima tá aí, colocamos a lona atrás, tá vendo aí? Tá vendo o ponto de concreto aí, ó. Vamos dar bala concreta aí, a forma tá aí, ó. Segunda-feira a gente vai encher tudo isso aí, tá? Biscora esse barranco, esse sapato da casa do cara aí, ó. É isso aí, galera. Bom final de semana. Tchau, 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 tchau Obrigado.